O que é Deus? Mandou o Salvador Jesus por sua morte Pagou nossas ofensas Sofrendo dor imensa Mostrou o seu amor Estão os nossos nomes Por Deus nos céus escritos Cheguemos nos contritos Ao Pai de eterno amor Em paz na sua senda Caminhamos remidos Lutando sempre unidos Com força e valor Jesus virá com glória Fazer o julgamento De quem seu mandamento Não quis obedecer Porém os seus remidos Já tem a esperança E a firme confiança De um prêmio receber Que me